Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite para premiar os melhores dos melhores corruptos de 2017. Esse ano foi um ano muito difícil para a academia. Não é fácil ter que escolher, dentre tanta gente talentosa, apenas um vencedor para cada categoria. Nós gostaríamos, claro, de premiar a todos. Mas, infelizmente, essa cerimônia não poderia durar mais de seis meses. Por isso, vamos aos indicados dessa noite. E o vencedor na categoria Puxa Saco de Bandido é... O Vladimir Costa! Boa tatuagem do Temer! Infelizmente, o deputado Vladimir Costa não pôde vir receber a sua tornozeleira de ouro, pois o presidente Michel Temer acabou de operar o saco. Os três passam bem. Agora vamos à categoria Melhor Áudio Vazado. E o vencedor na categoria Melhor Áudio Vazado é... Romero Juca! Com um grande acordo nacional com o STF e a porra toda! Infelizmente, o senador Romero Juca também não pôde comparecer. Ligou, pediu muitas desculpas, disse que gostaria muito de ter esse prêmio, mas que, infelizmente, ele não está podendo pegar voos comerciais. E parece que o jatinho do Joesley já estava emprestado. Agora vamos à categoria Melhor Funcionário da JBS Fribulli. E o vencedor na categoria Melhor Funcionário da JBS Fribulli é... Michel Temer! Bom, como vocês sabem, o presidente Michel Temer acabou de passar por uma cirurgia no saco e não pôde vir. Mas não é por causa do saco que ele não veio, não, tá? É porque o Vladimir Costa pesa demais. Agora, gente, chegou a hora do prêmio mais esperado dessa noite. O Corrupto do Ano. Vamos aos indicados! Antony Garotinho José Dirceu Eduardo Cunha Sérgio Cabral E o grande vencedor da categoria mais esperada da noite, o Corrupto do Ano, é... Sérgio Cabral, filho! Sérgio Cabral Não pôde comparecer nessa noite tão especial pra ele, por motivos óbvios. Nosso camarim não tinha nem camarão, nem queijo brilho, nem presunto de parma. Mas nossa produção irá entregar esse prêmio maravilhoso lá na casa dele, em Benfica. E não vai ser difícil de entrar, não é, minha gente? Olha só, afinal esse prêmio é bem menor do que um home theater, não é mesmo? E como de costume, a academia todos os anos entrega um prêmio de honra pra um de seus imortais. E esse ano, como todos os outros, não podia ser diferente. O prêmio vai pra ele. O prêmio vai pra ele. O prêmio vai pra ele.